Música Está no ar o boletim com as informações do coronavírus em Farropilha na região, no estado e também no Brasil. De acordo com dados e boletim divulgado pelo Centro de Atendimento ao Coronavírus em Farropilha, nesta segunda-feira, dia 6 de julho, cinco novos casos de Covid-19 foram confirmados aqui em Farropilha. Os cinco novos casos envolvem três mulheres e dois homens, com a faixa etária dos 21 aos 89 anos de idade. Os novos casos são moradores dos bairros Imigrante, Industrial, Nova Vicenza, São Francisco e também da Comunidade do Desvio Blaut, terceiro distrito de Farropilha. A partir dos cinco novos casos confirmados aqui em Farropilha, o município passa a ter o seguinte painel da Covid-19. São 495 casos confirmados até o presente momento. 394 pacientes já são considerados recuperados para a pandemia, ou seja, um percentual aproximado de 80% dos infectados já se recuperou, já venceu a doença, nós temos 96 pacientes ativos com a infecção, baixamos de 100 o número de infectados que estão se tratando, que estão em processo de recuperação aqui em Farropilha. Cinco óbitos registrados até o presente momento, 88 pacientes estão em isolamento domiciliar. Temos dois pacientes que estão internados em leitos comuns no Hospital São Carlos, porém aumentou o número de internações no Hospital, na UTI. Já são seis pacientes de Farropilha com a Covid-19 que estão internados na UTI do Hospital Beneficente São Carlos. Temos 107 casos que estão sendo monitorados e 1.263 casos que já são considerados descartados para a infecção. Ainda a predominância da infecção em Farropilha atinge o sexo feminino. São 257 mulheres infectadas contra 238 homens infectados até o presente momento aqui no nosso município. Vamos agora para a situação dos internados no Hospital Beneficente São Carlos. Tem dois pacientes que estão na unidade de infectologia do Hospital São Carlos, na enfermaria, ocupando leitos comuns do hospital. Cabe ressaltar que esses leitos, o hospital tem 20 leitos disponíveis somente para esses casos de leitos comuns. Porém aumentou o número de internados na UTI do Hospital São Carlos. Já são seis farropilhenses que estão internados na UTI Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Carlos e todos estão com o coronavírus. E ainda temos um paciente que é de fora do município e que também está internado na UTI do Hospital São Carlos. O Hospital São Carlos tem 18 leitos de UTI. E dos 18 leitos, 12 estão ocupados, ou seja, 7 por Covid e 5 por outras patologias. Esta é a situação no momento no hospital aqui de Farropilha. Participa com a gente no Boletim do Coronavírus, o diretor técnico do Centro de Atendimento e Referência ao Coronavírus em Farropilha, o doutor Tiago Brunet. O doutor Tiago volta a dizer, volta a defender que é preciso que as pessoas trabalhem. Ficar em casa, segundo o doutor Tiago, só vai aumentar o número de contaminados e de contagiados com a Covid-19. O doutor Tiago se apega também numa definição da Organização Mundial de Saúde para fazer esta defesa. Eu apenas quero fechar aqui com aquela frase da ONU, a Organização das Nações Unidas, que conceitua saúde da seguinte forma. A saúde não é apenas a ausência de doença. A saúde, ela é um completo bem-estar social, físico e mental. Então, é isso que nós buscamos, nós buscamos a saúde plena. E para nós buscar esta saúde plena, nós precisamos obrigatoriamente ter a dignidade do nosso emprego e a dignidade de poder, com esse emprego, dar sustento à nossa família. Para fechar mesmo, quem está em casa, quem fica em casa, que cuidados deve tomar, doutor? Quem fica em casa, os cuidados que devem tomar, principalmente os de risco, os vô, as vó, os que são diabéticos, hipertenso, que têm alguma patologia, alguma comorbidade a mais, estas pessoas não podem se aproximar daquelas pessoas que chegam em casa e vêm do trabalho. Eles têm que estar separados. Vai ter que manter o distanciamento de dois metros em casa, vai ter que usar o álcool gel, porque muitas vezes numa casa, a gente sabe, tem cinco, seis familiares, um está em idade produtiva, vai trabalhar, o outro não, está aposentado, o outro tem várias pessoas dentro de uma casa, muitas vezes mais de uma família. Acontece isso. Então, as pessoas têm que se cuidar também no domicílio, porque as pesquisas mostram, e aqui, a nossa central de referência, eu fiz essa pergunta hoje para os meninos lá e eles ficaram de analisar, mas sim, a impressão que nós temos aqui é que a grande maioria das pessoas que estão sendo atendidas na central de referência do coronavírus aqui nesse município também estão vindo de casa. Infectadas de casa. Infectadas de casa. Nós tivemos um grande foco de infecção nos frigoríficos, em algumas empresas que lidam com este microambiente de frio, úmido, e esses pacientes foram identificados e foram isolados. E queria finalizar aqui dizendo que a Vigilância Sanitária do município está de parabéns, porque nós temos testes aqui para fazer em grande parte da população. E é isso que nós temos que começar a fazer a partir já da semana que vem, identificando todos os casos e isolando aqueles que estão doentes. Quantos mais casos nós conseguirmos identificar e isolar, mais golpes estaremos dando no vírus? Sem dúvida nenhuma. Essa é a principal forma que nós temos, através da tecnologia destes exames. Como eu falei anteriormente, se nós tivéssemos como fazer todos os dias o teste em toda a população, nós teríamos resolvido o problema do vírus. Quem está positivo fica em casa, fica em quarentena, não é lockdown, isolamento, é quarentena, é aquele que está doente. Quarentena há quantos dias? 14 dias. Ele fica em quarentena, 14 dias em casa e aquele que não está, que está são, que está sadio, ele vai lá porque a comunidade, a economia, o Estado, a cidade precisa dele. Participação do Dr. Thiago Brunet, diretor técnico do Centro de Referência e Apoio ao Coronavírus aqui em Farroupilha. A boa notícia do final de semana é de que o Hospital Beneficente São Carlos recebeu os respiradores que foram adquiridos com recursos daquela doação que movimentou mais de 500 pessoas entre pessoas físicas e pessoas jurídicas ainda no mês de março. Um pouco mais de 1 milhão e 100 mil reais foram arrecadados. Os respiradores chegaram no hospital ainda no final da tarde da sexta-feira e agora o hospital trabalha então para instalar. E vamos aumentar o número de leitos e UTI aqui no município de Farroupilha, passando de 20 leitos. Lembrando que até pouco tempo o hospital tinha apenas 10 leitos de UTI no nosso município. O município de Caxias do Sul confirmou na segunda-feira o 23º óbito por Covid-19. Trata-se de um idoso com 94 anos de idade. Ele estava internado na UTI do Hospital Pompeia desde o dia 17 de junho. Este idoso era hipertenso, também diabético e cardiopata. Caxias do Sul então já tem 23 óbitos por coronavírus. Nós temos 12 óbitos masculinos e 11 óbitos femininos. E o município de Bento Gonçalves já passa de 34 óbitos por Covid-19. Voltando a Caxias do Sul, já são mais de 1.300 casos confirmados de Covid-19 em Caxias do Sul. Em torno de 14 a 15 pessoas estão internadas em UTIs em Caxias do Sul. E em torno de 28 a 30 pessoas estão em leitos comuns nos hospitais de Caxias do Sul. Vamos agora para o painel de números no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, já tem mais de 32.400 gaúchos infectados com a Covid-19. São mais de 760 mortes até o momento. Tem quase 27 mil pessoas recuperadas e quase 4 mil gaúchos estão hospitalizados aqui no estado. O volume de ocupação, o percentual de ocupação das UTIs oscila entre 72% a 73% da capacidade total. A Covid-19 já afeta, já está presente em 418 municípios gaúchos. Vamos agora para o cenário nacional dados do Ministério da Saúde. O Brasil já chega na faixa de 66 mil óbitos causados pelo novo coronavírus. O país já superou a marca de 1 milhão e 600 mil infectados com a Covid-19. Em pouco mais de 4 meses de pandemia no Brasil, estes são os números estratosféricos da força da pandemia, da doença, da infecção aqui no Brasil. E para fecharmos outro dado estatístico, o Brasil no mundo tem 12% das mortes de Covid-19. E 14% dos infectados em todo o mundo são brasileiros. Números então divulgados pelo Ministério da Saúde. Estas são as informações aqui no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Música 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 Música